Morreu aos 91 anos o pintor e escultor colombiano Fernando Botero, um dos artistas latino-americanos mais influentes do século XX. Botero nasceu em Medellín no ano de 1932. O trabalho com formas arredondadas o transformou em um dos principais nomes das artes plásticas em todo o planeta. Seus quadros e esculturas, marcados pelo bom humor e surrealismo, foram expostos mundo afora. Mas Botero sempre quis que seus trabalhos ficassem na Colômbia. Obras dele foram doadas para parques e museus de Bogotá e Medellín. Na cidade natal do artista, a Praça Botero reúne dezenas de esculturas de bronze criadas especialmente para o local. Fernando Botero morreu em casa no Principado de Mônaco depois de se curar de uma pneumonia. Ele tinha 91 anos e deixa três filhos.